Quando Mendel cansou de observar cor da ervilha separado, tamanho da planta separado, cor da vagem separado, ele começou a observar duas a duas as características, três a três e assim por diante. E aí chegou a conclusão da segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores. O que é isso, professor? Ele percebeu que um par de genes normalmente não interfere no efeito do outro par de genes. Então eles podem existir ali na mesma planta ao mesmo tempo, porque as características serão determinadas isoladamente. Mas eles se manifestam e são transmitidos aos descendentes via gametas, conjuntamente. Certo? Segundo a lei de Mendel, também chamada de diibridismo. A primeira lei é o hibridismo. Mono-hibridismo. Aqui é o di-hibridismo. Então, vai lá. Olha o enunciado. Duas ou mais características são determinadas por dois ou mais pares de fatores. Galera, fatores para Mendel, genes para nós. Duas ou mais características, dois pares de fatores. E eles se separam. Eles se segregam de forma independente um do outro durante a formação dos gametas. Na hora de separar os genes, os pares são independentes um do outro. E eles se separam com certa independência. E aí, a dependente de como eles se separam, os gametas formados são variados. Vou te mostrar isso aqui. Olha só. Está aqui uma celulazinha com dois pares de cromossomos homólogos. Gente, a meiose simplificada. O par número 1, azul, tem o gen-azão e o gen-azinho. Um em cada cromossomo homólogo. O par B-b está no cromossomo vermelho e rosa. O par de cromossomos homólogos, vermelho e rosa. Beleza. Aí, você se lembra que antes de toda a divisão celular, as células duplicam o material genético? Na interfase ou interfase, período S no meio da interfase. Olha o que acontece. Os cromossomos duplicam os braços, as cromátides. Não é isso? Cada cromossomo agora tem duas cópias do gen-A, duas cópias do azinho, do azão, aqui do mesão, do mesinho. Por que duas cópias? Porque um braço do cromossomo é uma cópia idêntica do outro. Então, tá. A célula termina em interfase com os cromossomos duplicados. Certo? Estou lá na divisão celular, gente. Na meiose. Aí, a célula entra em meiose. Em meiose, os pares de homólogos se separam. Se lembra da meiose? Cromossomos homólogos emparelham e depois se separam na anáfase. Na meiose. Anáfase 1. Então, olha o que vai acontecer. Separação de homólogos. Azul separa de azul, vermelho separa de rosa. Vai o azul para um lado, junto com o vermelho, por exemplo. Então, vai o azul claro para o outro, junto com o rosinha. Se separaram. Um cromossomo de cada par foi para uma célula. Azul e vermelho para uma célula. Então, azul claro e rosa para outra. Beleza? Olha os gentes. Azão aqui, bezão aqui. Azinho aqui, bezinho aqui. Separamos os pares de genes alelos. Não é isso? Ah, o que acontece daí para frente? A meiose 2. A meiose 2 é a segunda divisão que separa as cromátides, gente. Uma cromátide azul separa da outra. Olha só. Uma cromátide separou da outra. A vermelhinha também. Ó, separou da outra. Foi cada uma para uma célula. Você lembra que na segunda divisão da meiose, as duas células se dividem em quatro células. Né? Então, aqui no outro. Azulzinho para um lado, azulzinho para o outro. Rosa para um lado, rosa para o outro. Beleza. Olha o que aconteceu. Formamos quatro gametas a partir dessa célula. Cada gameta aqui tem azão, bezão. Azão, bezão. Azinho, bezinho. Azinho, bezinho. Tá vendo? Você tem dois tipos de gametas formados aqui. Né? Gametas azão, bezão. E gametas azinho, bezinho. Só que tem um detalhe. Tem outra maneira de separar aqui. Eu separei o azul escuro com o vermelho. Mas pode acontecer. O azul escuro, separar com o rosa na mesma célula. Depende lá de como a célula separou os cromossomos. Se azul escuro saiu com rosa, claro que o azul claro vai sair com o vermelho. Não é isso? Segunda divisão, timeiose, separando as cromátides. Um braço azul para cada célula filha, um braço rosa para cada célula. O de cá. Azul claro, azul claro, vermelho, vermelho. Gente, outra possibilidade de combinação para gametas. Então, olha o que está desenhado aqui. Você acha que foi mole desenhar isso? Deu o trabalho do cão, Xará. Mas olha só. O que acontece é o seguinte. Mas a vida é isso, né? Fazendo e usando aquilo que é necessário. Então, vamos lá. Esta célula 2N igual a, de genótipo, azão, azinho, besão, besinho, tem quatro possibilidades de gametas. Azão, besão, azinho, besinho. Azão, besinho, azinho, besão. Ela forma quatro tipos de gametas na meiose. Foi isso que Mendel deduziu. Não na meiose, mas deduziu, gente, nos cruzamentos. Quando ele pegou a ervilha amarela e lisa, cruzou com a ervilha verde rugosa, ele percebeu que os gametas se formaram ali e depois lá em F2, os indivíduos heterozigotos. Isso aqui é um organismo heterozigoto, né? Isso aqui é um organismo heterozigoto, azão, azinho, besão, besinho. Heterozigoto para os dois pares de genes. Seria lá no cruzamento de F2. Vou voltar. Em F1, Mendel cruzou amarela e lisa pura, com verde lisa pura. Aí ele obteve, em F1, amarelas e lisas heterozigotas. Como se fosse esse indivíduo aqui. Pares de dois pares de genes heterozigotos. Quando ele cruza os heterozigotos, os heterozigotos formam gametas, como eu mostrei aqui. Esses quatro tipos de gametas. Quando ele cruza os gametas, ele vai ter os descendentes de F2. Numa variação bem maior do que na primeira lei. Vou te mostrar isso, então. Aqui, simplificadamente, olha o exemplo de Mendel, gente. Gente, eu peguei na internet foto de ervilha. Essa ervilha aqui é amarela e lisa. Essa ervilha aqui é verde e rugosa. Está vendo a derrugadinha? Se você não está vendo, aproxima aí que você vê. Ela é amassadinha. Isso é uma forma natural de ervilha. É a verde e rugosa. Essa aqui é toda dominante. Amarela e lisa. Eu estou usando o V de verde. Vzão para amarelo. E eu estou usando o R de rugoso. Rzão para a lisa. Lembre-se que a letra é a letra do recessivo, certo? Ervilha, amarela e lisa cruzando com a verde e rugosa. Verde, recessivo, Vzinho. Rugosa, Rzinho. Amarela, lisa. Vzão, Rzão. Certo? Gente, olha só. Quando ele foi cruzar as duas, essa é a geração parental. Parents, parents. Portanto, essa planta forma gametas. Gametas formados pela planta de ervilha amarela e lisa. Como a planta é pura para os dois pares de genes, 100% dos gametas serão do tipo Vzão, Rzão. Então, nunca esqueça que o gameta leva um gene de cada par. Ele foi formado por meiose. A meiose é reducional. Né? Então tá. A plantinha de ervilha verde e rugosa também faz gametas. Gameta Vzinho, Rzinho. 100%. Quando você cruza este gameta, Vzão, Rzão, com gameta Vzinho, Rzinho, vai dar o quê? Vai dar F1. Os indivíduos de F1 são todos heterozigotos. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Todos os heterozigotos. Olha aqui o genótipo. Você percebeu por que foi importante a gente fazer aquele glossário lá no começo? Eu tô falando de característica hereditária genética. Eu tô falando de genótipo, de fenótipo. A ervilha amarela, isso é fenótipo. A ervilha lisa, isso é fenótipo. Ser verde, ser rugosa, isso é fenótipo. Mas cadê o genótipo? Tá aqui o genótipo da primeira, genótipo da segunda. O genótipo dos descendentes em F1. Todos duplos heterozigotos. Olha como o Mendel fez. Ele cruzou as duas características ao mesmo tempo, gente. E observou que as plantas heterozigotas para dois pares de genes, ele chamava de diíbrido. Ou seja, duplamente heterozigotos. Para os dois pares, um diíbrido. Tá bom. 100% deste cruzamento são plantas de ervilhas amarelas e lisas. Por quê? Porque o gen de amarelo domina o de verde. O de liso domina o de rugoso. Então tá lá. 100% duplas heterozigotas as plantas. Certo? Aí o que que Mendel fez? A mesma coisa que ele fez na primeira lei. Cruzou plantas puras, obteve F1. Cruzou indivíduos de F1, obteve F2. Agora a gente vai cruzar dois indivíduos. Ou então, na verdade, Mendel deixou a planta de F1 fazer autofecundação. As flores de ervilhas são fechadas, elas autofecundam. Que é a mesma coisa que cruzar ela com outra igual a ela. Como é que eu faço, gente? Gente, como é que eu acho o F2? Eu vou ter que encontrar primeiro os gametas que esta planta forma. Como é que eu acho? Olha só. Acompanhe. Um gen V com um GR dá o gameta V, R. Na meiose. Um gen V com R deu o segundo tipo de gameta. Um gen V com R deu o terceiro tipo de gameta. E V com R é o quarto tipo. Você não tem aí quatro tipos de gametas? O que eu fiz aqui é a mesma coisa que eu fiz na página anterior com aquela célula entrando em meiose. Gerou quatro tipos de gametas. Só que lá eu usei o gen A e o gen B. Deu gameta A, B, A, B. A, B e A, B na página anterior. Aqui também deu. V, R, V, R. V, R, V, R. São as combinações possíveis dos genes na hora de formar os gametas na meiose. Certo? Bom, já entendi. E agora o que eu faço? Eu vou cruzar dois indivíduos desta geração. Vou cruzar quatro gametas desse indivíduo com os quatro do outro indivíduo. Está aqui. Para cruzar os gametas e encontrar F2, é necessário montar o quadrado de punê. Alguém me perguntou em uma aula anterior se para fazer esses cruzamentos poderia usar aquele quadradinho. É, o tabuleiro, o quadrado de punê. Neste caso aqui, só dá para usar ele. Vamos encontrar F2, página seguinte. Algum problema até aí, moçada? Cruzamos plantas puras para dois pares de genes, para duas características, ao mesmo tempo. Por isso que é a segunda lei. Encontrei F1. São indivíduos todos duplos heterozigotos. Agora a gente encontrou os gametas dos duplos heterozigotos. Vamos cruzar os gametas para a gente achar F2. Não é isso? Aí eu fiz um esqueminha bonitinho aqui. Olha os dois indivíduos. Cara, eu fico pensando assim, às vezes, passando esses slides. Fico pensando, cara, você não tinha nada para fazer quando você montou esses slides. Eu tive um tempo de sobra aí, em determinado momento da vida, ao longo do tempo. E a gente vai aproveitando esse tempo de sobra para poder fazer as coisas, para ajudar no trabalho. Aqui o exemplo. Olha só como eu fiz. Eu tenho duas plantas duplas heterozigotas. Gametas da primeira, eu vou colocar no tabuleiro. Olha o tabuleiro, o quadrado de punê. Está aqui, macho e fêmea. Gente, é sempre o anterozoide de uma planta, cruzando, fecundando a ósfera da outra planta. Anterozoide vírgula, o núcleo do grão de pólen de um, fecundando a ósfera da outra. Então, eu estou considerando macho e fêmea. Não importa quem é macho e quem é fêmea. O que interessa é que é gameta masculino com feminino. Então, gente, primeiro o indivíduo forma quais gametas? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzinho. Segundo o indivíduo é igual a ele e forma gametas do mesmo tipo. Olha o quadrado de punê. Ah, que bonitinho. Olha só. Coloquei os quatro gametas de um indivíduo na vertical, os quatro gametas do outro na horizontal. Agora, o tabuleiro mostra cruzamento de linhas e colunas. E o ponto de interseção de uma linha com uma coluna, você junta os gêmeos. Então, acompanhe, por favor. Acompanhe o cruzamento. Se este gameta Vzão, Rzão, cruzar com Vzão, Rzão, olha só. Vai dar o descendente Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Não é isso? Ervilha amarela e lisa. Se este primeiro gameta aqui cruzar com o segundo aqui desse tipo, vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Amarela e lisa. Se este cruzar com o terceiro, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, amarela e lisa. E o último, Vzão, Vzão, opa, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarela e lisa. Olha o fenótipo. Essa linha é tudo amarela e liso, de fenótipo. Mas os genótipos são diferentes. Segunda linha, eu vou na segunda linha, cruzo esse com esse. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Aqui já é amarela e rugosa. Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho, amarela e lisa. E o último, Vzão com Vzinho, Rzinho com Rzinho. Então deu amarela, rugosa. Terceira linha, vou preencher. Você já entendeu como é que arma. Não é isso? Terceira linha, esse com esse, com esse, com esse e com esse. Gente, eu junto. Observe, por favor, que às vezes a gente pega uma questão aberta e o aluno mistura os genes. Ele coloca V, R, V, R. Não, cara, é V, V, R, R. Você está juntando na fecundação aqui? Olha só, este gameta com esse. É V com V e R com R. Não coloca alternado, não. Fica errado. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Eita! Me interessa aqui, gente, o resultado final. Preenchi o tabuleiro, não foi? Alguém tem problema em preenchimento do quadrado de punê? O tabuleiro de cruzamento? Está tranquilo? Joia? Ninguém respondeu, é porque, então, tudo certo. Eduardo Neri, beleza. Agora, gente, é só contar quantos são de cada tipo. Gente, é só contar. Vzão é amarelo, Rzão é lisa. Vamos contar, então? Quantas são amarelas e lisas? Proporção fenotípica. Quatro classes fenotípicas. Amarelo e lisa, amarelo e rugosa. Verde e lisa, verde e rugosa. Para ser amarelo e lisa, tem que ter Vzão, Vzão, pelo menos um Rzão. Ou melhor, tem que ter pelo menos um Vzão, pelo menos um Rzão. Vou arriscar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contei nove ervilhas, um total de doze. Eu contei nove plantas com ervilhas amarelas e lisas. Vzão, Rzão. Para ser amarelo e rugosa, ó, tem que ter Vzão, Rzinho. Eu contei uma, duas, três. Três amarelas e lisas. Não, falei errado. Três amarelas e rugosas. No total de dezesseis. Não é isso? Eu vou contar, então, agora, ó. Verde e lisa. Uma, duas, três. Aqui também. Verde e lisa. Então, três em dezesseis. Sobrou a últimazinha, ó. Que é verde rugosa. Tem hora que o chat fecha aqui e atrapalha. Seguinte. Verde e rugosa. Galerinha, uma em dezesseis. Proporção fenotípica de F2 nas ervilhas. Nove para três, para três, para um. Tem questão de vestibular, gente, que traz isso. Qual a proporção fenotípica encontrada em F2 no cruzamento de duas plantas com dois pares de genes e assim assado? Você faz o cruzamento e chega lá, conta no tabuleiro e vai encontrar essa proporção fixa. Nove, três, três, um. Nove amarela lisa. Três amarelas rugosas. Três verdes lisas. E uma recessiva total verde rugosa. Tá bom? Esta é a segunda lei de Mendel. Eu calculei o que aqui? Eu calculei a... Google me respondendo o que eu calculei ali. É o seguinte. Porra, aquela boca. Ah, meu celular falando sozinho. Todo dia é isso. Que cara insistente. Né? Vamos lá. Seguinte. Nós calculamos aqui as proporções fenotípicas. E eu não calculei, eu não coloquei, mas eu vou te mostrar aqui. Se eu pedisse pra você, numa prova, dê as proporções genotípicas de F2 aqui, desse tabuleiro. Cara, dá trabalho. Olha só. Proporção de genótipos. Eu não escrevi, tá? Mas eu vou te mostrar aqui, ó. Fenótipo é beleza. É só olhar amarelo, liso, verde, rugoso e contar. Tá aqui. Já contamos. Agora, de genótipos. Olha pra cá. Vzão, vezão, Rzão, Rzão é o primeiro tipo de genótipo. Eu tenho uma no total de dezesseis. Então, um sobre dezesseis. Vzão, vezão, Rzão, Rzão. Vzão, vezão, Rzão, Rzinho. Eu tenho este e esse é igual, ó. Esse e esse. Tá vendo? Eu tenho dois no total de dezesseis. Vzão, vezão, Rzão, Rzinho. Vzão, vezinho, Rzão, Rzão. Eu tenho esse e esse que é igual a ele, ó. Eu tenho dois no total de dezesseis. Gente, eu vou ter que ver cada tipo de genótipo e contar quantos estão lá dentro. É mais complexo porque vai dar aqui, vão dar, se eu não me engano, nove tipos diferentes. Mas é o seguinte. É só olhar e contar. Quantos Vzinho, vezinho, tem Rzinho, Rzinho? Aqui nesse tabuleiro tem um. Então, um no total de dezesseis. Vzinho, vezinho, Rzinho, Rzinho. É só pegar cada tipo e contar quantos têm iguais. Certo? Essa seria a proporção genotípica. A gente fez aqui a fenotípica, que é mais comum. Beleza? Então, fechou aí o cruzamento de segunda lei. Como é feito? Tranquilo? Tchau. 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 Tchau.